Fala rapaziada beleza e voltamos aqui com mais um tutorial e como vocês podem perceber aqui acabei de fazer um novo banner aí para o nosso canal no nosso Facebook é lá na nossa página no nosso Facebook beleza e ficou bem até legal esse banner que aqui ó ficou como é o Brasil a cor dos Brasil então é hoje eu vou dar para vocês a como ativar o net from world é from world estão vendo aí na tela o nome certinho eu não sei falar muito bem é as pessoas é instala o Windows 8 8.1 ou até o 10 mesmo aqui no meu caso o 10 e este recurso ele não vem essa opção ele não vem instalada eu fui acabar de instalar um programa ali e acabou dando esse esse erro aí eu procurei e achei interessante para ensinar para vocês a como ativar essa opção beleza primeiramente temos que estar ligado na internet beleza e vamos digitar aqui ó vocês podem é painel de controle eu vou citar aqui que é o meu Windows 10 painel de controle painel de controle vocês abram e vem em programas e desinstalar programas se você tiver ícones grandes vocês vem aqui ó exibir por categoria categoria e desinstalar um programa vocês clicam aqui e vocês vêm nessa bandeirinha aqui ó é ativar ou desativar recursos do Windows vocês clicam aqui vocês esperam um pouco que ele vai estar procurando aqui arquivos aqui aqui tem todos os recursos as opções eu não sei para que serve isso eu instalar algum programa ainda errado aí é eu vou para vocês o que foi beleza aqui net framworld 3.5 inclui seu clandestam vocês clicam aqui ón essa caixinha vocês marcam e dá um ok e agora ele tá vai tipo baixar o netform load, beleza, a gente clica aqui em baixar os arquivos do windows updates e agora acho que a gente é só esperar ele terminar ali, ai galera acabou de terminar aqui, deu aqui o windows concluiu alterações solicitadas, demorou aqui 14 minutos no máximo e vai dependendo da sua internet beleza, pronto, podemos fechar aqui, podemos vir aqui de novo, clicar aqui, vamos esperar aqui um pouquinho, vamos aguardar, e vocês podem ver que já está selecionado aqui na nossa pasta, isso quer dizer que já está instalado lá e você já pode instalar o programa que estava dando erro, é só você reiniciar o computador e pronto, pode instalar sem problema o programa que você estava instalando e dando erro, beleza, e o Davidson aí pediu para eu mandar um salve para ele, então salve aí Davidson, tamo junto, então é isso galera, galera, se você instalou o Windows 8, Windows 10 ou o Windows 8.1, faça isso, porque se você não fazer, você vai achar um programa que vai dar o erro, beleza, então espero vocês, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!